Olha que beleza, 15 para 6, batendo um recordinho em cima do outro. Salve galera do pedal, meu nome é Marcelo, eu sou Paula. Estamos hoje em São Luís do Paraitinga para fazer o pedal da Cachoeira Grande. Esse pedal terá mais ou menos 55 km com 1.000, 1.100 de elevação. Aqui do lado eu vou colocar o mapa do pedal. Vocês vão ver o nosso tradicional balão que daremos aqui em São Luís do Paraitinga. E logo no começo já tem um tranco aí, um soco no queixo. E depois vai aparecer aí um eletrocardiograma. É, é subida que não acaba mais. Lembrando sempre que eu deixo na descrição do vídeo o link do Icloque para você acompanhar esse pedal pelo celular. O link do GPX para você baixar no seu ciclo computador. E aí o local onde você pode estacionar o carro aqui em São Luís do Paraitinga. É possível se estacionar o carro nas ruazinhas, não tem problema nenhum. E durante o pedal eu vou dando mais informações sobre o roteiro, o percurso. Então para de falar, bora pedalar, toca a pau no pedal e vira a vinheta. E aí, começando o pedal aqui em São Luís do Paraitinga. Bom, agora sim estamos no caminho certo. O garminho tinha indicado outro lugar. Agora estamos indo bem. Bora lá. O que a gente sabe aqui é que a gente vai até a rodovia, ali na frente. Vamos atravessar a rodovia, já pegar a terra. E vamos pegar já a primeira grande subida do pedal. Agora são seis e meia da manhã. A promessa hoje não é fazer tanto calor quanto a última vez. E vamos ver se São Pedro ajuda a gente hoje. Bora lá. A gente está indo para a Lagoinha. Uou! Corredor turístico. A gente está saindo um pouquinho. Romaria da Fé, olha aí. Caminho da Fé? Não, Romaria da Fé. A gente chegamos com 3.4 na rodovia que eu havia falado. A gente nem vai andar nela, já vai atravessar ela daqui acho que alguns metros. É, a rodovia vai para Taubaté e Ubatuba. É, e a gente vai entrar à esquerda aí, logo ali, olha. Corredor turístico do Mato Dentro. Aí é a esquerda aí. Com 3.6, 65 de elevação, estamos entrando aqui no corredor turístico Mato Dentro. É aqui que começa o subidão. Chegamos na terra. Chegamos na terra. Eu acredito que aqui começou a subida, começa de leve. Eu não sei como é que vai ser daí para frente. Conforme vai entrando a subida, eu vou mostrando aí para vocês. Ufa! Estou tocando o bico verde. Deu um rasante aqui, usou naquela árvore ali embaixo, olha. Olha ele ali. Ali em cima, olha. Ah, o casal está lindo. É, acho que a GoPro não vai pegar muita coisa. Olha, eles aqui, olha aqui. Pertinho. Gente, ui, passou. Vou para lá. Bom, agora estamos com 6.6, 182 de elevação. Essa primeira subida, ela não é forte assim, ela é bem longa. Mas não tem trechos íngremes assim que você quebra a canela. Não sei, eu acredito que ainda não chegou no final dela. Mas, por enquanto, está bem de boa. Está dando para pedalar normal, olha. Mas, gente, hoje está um dia assim, daqueles perfeitos para pedalar. Olha esse céu. Adoro esse céu. Cheio de luvens, tampando o sol. Eita, que hoje o universo está a favor. Oi? Nem tanto assim. Com 7.13, 200 de elevação, não tenho certeza. Talvez tenha acabado a primeira grande subida. Não posso afirmar, eu só sei que a gente está alto. Meu Deus do céu. Ai, gente, você quer gostar demais? Olha esse cheiro. Olha esse cheiro de matos, de terra. Cheiro de terra. Olha a vida rural no nosso canal. Ai, que custoso isso. Gente, não tem ninguém. Tem ninguém. São 7.45 da manhã. Já pedalamos 9 quilômetros. Começamos cedo, rapaz. Os doidos estão demais. Pelo que o Garmin está descendo agora, a gente vai descer tudo aquilo que a gente subiu. Pelo menos é o que parece. Porque a estradinha está descendo, hein? Daqui a pouco nós vamos entrar num... Não sei se é município ou se é distrito de São Luís do Paraitinga. Não sei se é bairro ou Lagoinha. Ou a cidade de Lagoinha. Que é onde fica a taxeira grande. A taxeira, como eu já falei, ela tem um salto de 40 metros de altura. E ali, agora, nesse... Está funcionando um restaurante. Acho que foi montado um restaurante na... na cachoeira e você tem que pagar a entrada. Se eu não me engano, é 10 reais. E tem que comprar pelo site da taxoeira. Então, eu vou deixar o site... Oba! Onde está? Meu Deus! Rapaz! O bicho estava com pressa, hein? Bom, continuando. Você tem que comprar a entrada na cachoeira antecipadamente pela internet. Vou deixar o site aqui embaixo. Se eu não me engano, é 10 reais por pessoa. Se não for também, eu vou deixar o valor agora aqui. E... E lá você... Pode se banhar na cachoeira. E aí, o que você consumir, você vai pagar a parte. Ah, e o importante é você imprimir esses convites e trazer emprestas. Então, eu acho que não vai ter internet lá no local. Agora, com 11.4, está passando aqui essa pontezinha e acessamos uma estradinha de tijolos. Nós estamos entrando em algum bairro aqui. A gente ainda está aí, ainda está no bairro. Estou falando de baixinho. Não tem ninguém na rua. Paremos para comer? Uhum. Uma castanha. E hoje está bem nublado. Está bem gostoso para pedalar. Está cerca de 23 graus. Nossa, ontem rachou o coco aqui. Saímos lá do bairro de Alvarenga. A gente começa a ver esses cocôs fresquinhos assim. E se dá um de vaca na pista. Vamos ver. Esse bairro de Alvarenga, ele pertence ao distrito de São Sebastião. Aqui? É. Ah, não é? Já é São Sebastião? Não. Distrito de São Sebastião, que faz parte de São Luís do Paraitinho. Ah, só que São Sebastião. Não, já não diriam esse, né? Não, não é da praia. Não. Mas daqui a pouco a gente vai cortar para a direita e vai sentindo o lago aí. E os cocôs frescos ainda estão na pista. Se quiser pode ir para Talbate por aqui. Mas nós não vamos. Vamos no caminho da Romaria da Fé. Agora com 14,10, 290 de elevação. A gente entrou numa estradinha bem fechadinha agora aqui. E a vegetação também está fechando bem aqui. E continuamos aqui dentro de Mata Fechada com 15 km. Passamos por um lago bonito ali atrás. E Mata Fechada. Aqui é o percurso da Romaria da Fé. Não sei que percurso é esse, mas tem placas indicando. E são placas, me parece, da cidade. Então vamos continuar aí. 15 km, devemos chegar na Cachoeira Grande com 30. Mas eu achei que ia abrir. E não ia ter mais a Mata Fechada. Não, continuamos com Mata Fechada. 16,7, 326 de elevação. Aqui continuando, seguindo as placas da Romaria da Fé. E também seguindo, claro, o GPS. A gente está com o GPX baixado aqui. E com o Wikiloc no bolso para garantir tudo. Não pode se perder aqui não. Bora lá. Eita lasqueira. Essa não deu não. Ficou 17 km. Pesada, hein? E pega tudo solta. Vou mostrar para vocês aqui. Olha só. Está íngreme, viu, gente? Bom, agora a gente está descendo aqui do que a gente subiu, empurrando. Acho que a gente vai sair um pouco da mata fechada aqui. E vai acessar uma estrada aficinal. Acompanha lá na frente. Vamos ver. Mais uma parada estratégica para comer um pão-covo. Pão-covo. E aí, filho? Estamos baixinho. Nossa, olha. Coisa bonita. Totalmente isolado. Estamos sem internet. E acho que para fazer esse pedaço sozinho não é muito indicado, não. Mas do quilômetro 10 até aqui sem internet. Sem internet isolado, né? Passamos por um bairro, vai. Nós passamos por um pequeno bairro. Tinha uma igrejinha a uns 8 km aí para trás. Você até avisou, né? Mais nada. Rapaz, coisa feia aí na frente, hein? Nós já pegamos duas ali atrás agora com 20.4, 422. Essa aí está caprichada, hein? Está bonita. Isso aí. Fuiu pneu. É. Acontece com os dois também. Acontece com todo mundo. Estamos aí, ó. Estamos nós aqui. Pois é. A imagem está ótima. Pneu consertado. Bora lá. Falta 10 km para chegar na cachoeira. É a vida rural aqui no nosso canal. De novo. O quê? É, de novo. Mesmo. Estamos chegando aqui no bairro. Eu acho que é Lagoinha aqui já. E a gente está indo para... É aqui à direita. Chegamos aí em mais um bairro. E aí, é asfalto, ó. Será que já estamos chegando? 2 km, 450 de elevação. Aqui encontramos dois ciclistas. Chegamos na estrada de asfalto. Aquele caminho da Roseira lá, aquele que a gente estava seguindo, ele vai para lá agora. E a gente vai continuar aqui no asfalto não sei quantos quilômetros. Acabamos de passar por um bar. Então aqui, 22 km, você já tem uma opção de compra de água. E vamos ver quantos quilômetros a gente vai rodar aqui no asfalto. Não? Estrada Municipal Dois Irmãos, Wesley, César Rocha e Vendeu César Rocha. Vendeu? Vendeu César Rocha. Não. Vendeu o W. Estamos aqui na estrada Municipal Dois Irmãos. É o Wesley e o Wendel César Rocha. Quem vendeu? Vendeu nada. É o Wendel. É, Wendel com o 1 no final, é, mas é, tudo bem. O problema não é do Wendel, o problema é do Escrivão, que registrou ele. E bora lá, ainda 22.7 e 454 de elevação. Será que vai assim até a Cachoeira? Aí, gente, com 29.1, a gente chega aqui nessa placa, a Lagoinha Cunha. E é Cunha mesmo, é aquele Cunha lá. É, o primo do Dunha. É, o primo do Dunha. Aí, pega pra lá, pra esquerda. Ó, aqui tá falando, estrada Municipal José de Ossan. Só que eu não sei se é essa aqui ou se é. Essa estradinha é aquela primeira lá atrás que a gente cruzou, que a Paula, né, tinha que entrar à esquerda, ela não entrou. É essa estradinha. Se quiser voltar por aqui também dá, ou se quiser vir por aqui também dá. Só que ela não tem acostamento, ela é zero de acostamento. É mais ou menos que nem essa aí. Só que essa aqui acho que é mais movimentada. Mas vamos até a Cachoeira, depois a gente decide o que vai fazer, beleza? A estradinha aqui é bem mais movimentada que a outra. E, cara, é zero de acostamento aqui. É meio fio mesmo. Tá bem esperto com o barulho dos carros. Pra não ter surpresas. Bora continuar. Bom, agora com 31.16, vamos acessar aqui ao bairro que já tem a entrada ali da Cachoeira Grande. Cachoeira Grande, Cachoeirão. Ó, um quilômetro, ó. A placa. Lagoinha, três quilômetros. E a gente vai entrar aqui, ó. Cachoeira Grande e Lagoinha SP. Bora continuar. Bom, gente, estamos chegando aqui na Cachoeira Grande. Ponte estreita a 40 metros. Ah! Descidão com ponte. E nós vamos acessar o lugar lá onde a gente vai ver a Cachoeira Grande. Opa! A gente vai ver a continuação do caminho é reta. E a gente vai entrar aqui à direita. Olha lá. Cachoeira Grande é 300 metros. Esse aqui é o ingresso. R$ 22,00 o ingresso. E aqui está na filinha para entrar. Você apresenta lá o seu ingresso. Cada ingresso é R$ 22,00, como eu falei. Eles vão te dar uma comanda. E essa comanda, o consumo que você tiver aí dentro, é anotado na comanda. E depois lá, você acerta lá no caixa o que você consumiu lá no restaurante. R$ 22,00, como eu falei. Olha, gente, aqui tem espaço para tomar uma brejinha. Uma prainha gostosíssima. Cachoeira linda. Ali mais espaço. Aqui o meu doido predileto. Esse dentinho lindo. Ainda bem que eu sou predileto, né? Bom, chegamos aqui na Cachoeira Grande. Ai, gente, ela é linda demais. Ela é enorme. Cerca de 40 metros, como eu havia falado. Hoje está bem nublado. Poderia estar mais bonita ainda, né? Se tivesse sol. Mas tá bom. Foi bom nublado para pedalar mais tranquilo. Não desgastou tanto. E a gente vai ficar aqui um pouquinho para depois voltar ao pedal. Bom, gente. Cachoeira Grande e visitada com sucesso. Não ficamos muito lá porque tocava muita música. Música alta. E aí a gente achou melhor não gravar lá dentro. Mostramos aí mais ou menos a cachoeira. E o trajeto é esse. Também não fizemos o café ali na cachoeira, que não é permitido levar alimentos ali para dentro daquela área ali. Já que não gravou na cachoeira, né? Já que não fez o café na cachoeira. Vamos fazer o café. A gente não vamos deixar de fazer café porque não nos permitiram fazer na cachoeira. Sem problema. Nós seguimos as regras de acordo com o que elas são demandadas. Pelo que eu sei, teremos 15 quilômetros aí com bastante subida. E os últimos 10 quilômetros, provavelmente, será uma estradinha igual aquela de asfalto que a gente pegou um pouco antes de chegar aqui. Então, a aventura será nesses 15 próximos quilômetros aí. Mas aí a gente vai falando de vocês. Hoje o dia está gostoso, está bem nublado. Ninguém tem pressa. Agora é meio-dia e a gente vai fazer esses últimos 25 km com tranquilidade. Aqui começou. Subidas íngremes com pedra solta, todas escorregando. É, rapaz, se não tivesse tanta pedra solta, seria mais legal. Vou tentar. Essa aqui é a outra subidona. Está dizendo lá no Wikiloc. A gente sabia já que a volta ia ser pior. Então, bora lá. Gente, subindo essas aqui, mais uma. Nossa, tudo isso é fome. Ó, eu estou... A gente quando não conhece, assim, que o lugar é meio, assim, que ele não sabe, é novo. É novo, a região nós não conhecemos. Aí a gente pega, joga o GPX no Garmin e também acompanha pelo Wikiloc. Então, a gente está sempre batendo as informações, sabendo o que está acontecendo aí na frente. No celular é mais fácil, você consegue ver, visualizar melhor. É que o Wikiloc, ele vai muita bateria. Então, na época que a gente não tinha o Garmin, tinha que gravar no Strava pelo celular e seguir o Wikiloc. Aí a bateria ia voava, né? E agora que tem o Garmin, ele também não precisa seguir o Wikiloc. Mas, quando a gente está, assim, são percursos que a gente vê que é totalmente isolado e tal. Aí, meu, liga tudo que tem direito para não se perder no mesmo caminho. Bora continuar, né? O interessante é que aqui de São Luís do Paraitinga tem tudo sinalização, ó. É muito bem sinalizado. Bem sinalizado. Desde lá da Igreja de São Sebastião, né? Desde que a gente entrou aqui em São Luís do Paraitinga, já tinha o ponto de ônibus mostrando o mapa das coisas turísticas aqui. Então, a Prefeitura se preocupa bastante aí com a preservação da cultura e a divulgação, principalmente, né? Divulgação. E as ciclorotas que tem aqui em São Luís do Paraitinga também, que a gente viu que o pessoal de MTB faz bastante ciclorotas aqui dentro. E as ciclorotas também tem sinalização, como você pode ver lá no pedal lá do celeiro do vale. Se você não assistiu o pedal, clica aqui, vê lá o forno que foi aquele pedal. Meu Deus! É, aqui com 38.3, acho que a gente vai entrar num trecho, não numa mata tão fechada que nem aquela outra, mas bem bonita, hein? Bonitona! Hoje o dia tá sendo abençoado, a gente tá internublado com algumas garoas, a temperatura acho que não passa dos 25. Não, tá não, 26, 28. É, mas tá gostoso demais. E nessas estradinhas roots aqui de São Luís do Paraitinga, tá muito gostoso o pedal. Bom, como parte do estado de São Paulo, aqui também tem calipto, calipto, eucalipal, calipal, e o cheiro tá uma delícia. Vou ser sincera, é gostoso demais, pedalar com esse cheiro de eucalipto é bom que já abre os broncos. Ó, melhora o sistema respiratório, mas o desempenho, mais ou menos. Bom, agora estamos com 41 km 742 de elevação, pelo que o Garmin tá me mostrando aqui, teremos mais três subidas aí na frente. É, aqui do lado tá o rio Paraitinga, essa volta, a gente volta com o rio Paraitinga quase todo o percurso, do nosso lado direito. 43 quilômetros, uma subida que aparentemente vai ser difícil. É, tem que... Só isso aqui, ó. O que ele tapa na cara? Gente, sequência de subidas vencida. Olha só aonde que a gente veio parar. Aí, ó. Lembrando que aqui é Serra do Mar, hein? Aqui é Serra do Mar, é... Estamos perto da Serra da Bocaina também. Mas São Luís do Paraitinga... É... Fica na Serra do Mar. É... Agora a tendência é só descer. E aí é que a gente vai saber se aquele trecho final de dez quilômetros é assaltado ou não. Ou se é uma estradinha normal de terra. Eu só queria fazer uma imagem. Olha aqui, ó. Doidos por Bikes. Vai lá, dona Paula. Mostra lá. Doidos por Bikes, mostrando aí a sua marca no centro histórico aqui de São Luís do Paraitinga. E essa linda visão. Que paisagem, hein? Olha aqui, ó. Mano, olha só. Olha o boi lá em cima. Ele subiu de elevador, velho. Não é possível. Mano, meu. Olha o boi, cara. Fala, cara. Olha, se ele cai dali, vem enrolando aqui pra baixo. E ali na frente, ó, acho que é aquela estradinha que eu falei pra vocês, que é uma estradinha mais principal. É... Do que essa aqui, né? É, é uma estrada que tem mais movimentação de carros. Vamos ver se ela é uma estrada assaltada ou não. É, gente. O que eu achava que era uma estrada mais principal é... Passou reto, filho. Ah, tá longe disso. Vamos até o final aí. E aí, estamos agora com 50 km, 945 de elevação. Bom, gente, agora com 50, aliás, com 51 km, 960 de elevação, começou a chover. E... E... Não, não vem, não. Você para de chamar os velórios aí. Vamos fazer as... Vamos fazer a consideração final do pedal. Pelo que eu vi, essa estradinha é aquela estradinha principal que eu imaginava. Então, não tem nada de asfalto. O pedal é um pedal pra ciclista forte. É, devido a distância do pedal e a elevação, muitos trechos tem pedra solta, terreno arenoso, algumas partes bem isoladas do pedal. Três subidas subidas, três subidas subidas muito inclinadas, então é realmente um pedal aí, mais pro ciclista forte. É, entre sol e sombra, cerca de 30% de sombra, 70% de sol. Hoje o dia estava nublado, mas a percepção é que a gente teve, a parte mais forte das sombras é ali, quando a gente está no caminho da... Como é que é? O caminho da... É, editor, põe aí aquele caminho lá, que a gente passou bastante tempo, é, dentro da mata fechada, né? É... Opa! Internet? Internet, em alguns pontos tem internet, principalmente os pontos mais altos, tem internet. Na cachoeira não tem. Na cachoeira é zero de internet. Aliás, tudo aqui não fez tudo isso, né? É, inclusive aquela da mata fechada também é tudo zero de internet. É... Pontos de compra de água, na cachoeira tem, você pode até beber cerveja ali, cachaça. O restante do pedal a gente não viu, só viu aqui em... É... São Luís do Paraitinga. E... Vimos bastante fazendas, bois, cavalos e uma cachoeira. Milho, milho... Milho, bastante milho. 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 Gente, se tiver alguma novidade eu volto a falar com vocês. Se não, eu chamo o saldo do dia lá no Centro Histórico de São Luís do Paraitinga. Bom, gente, 52 km, agora sim acessamos aí os tijolinhos de cimento e devemos ir até o centro histórico fechar o pedal. Então, bora para o centro histórico viver o saldo do dia. Mas, você não fez? Ai, eu não, estou vazando. Vai na foto. Pedal terminado, saldo do dia. As intervenções cirúrgicas da Paula. Bom, com 3.6, isso, ok. Com 3.6. Puta, mano, você falou esquerda, eu já logo joguei. É, mas não, mas presta atenção, filha. Com 3.6, 65 de elevação. Era boi que não acabava mais. Olha que bonito. Estou desplontado. Olha, olha, correndo. Gente, vou deixar desse lado aqui uma lista de pedais aqui no interior de São Paulo. Aqui em cima eu vou deixar o pedal da Represa de Paraibuna. Se gostou do conteúdo, claro, clique aqui e se inscreva no canal. Certo, sofá, bora pedalar, toca pau no pedal. E semana que vem tem mais. E向 위ião Apoio 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 A Pen合isa Apoio 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 Obrigado.